Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer esse bolo maravilhoso, ó. Tá vendo que tá faltando até um pedaço aqui, como o meu filho já experimentou. Ele adorou esse bolo. Ele fica super levinho, ó. Bem fofinho, tá? Pode fazer com uma receitinha bem fácil, bem prática pra você fazer aí, ó. Só três ingredientes. Só. Não precisa nem de fermento. Fica ótimo pra você tomar um cafezinho preto cedo, ó. Ou tomar um café da tarde. Fica maravilhoso pra você fazer aí pra sua família, ó. Ele fica super gostoso, tá? Pode fazer que eu garanto, até iniciante de cozinha aí, ó. Que casou agora, vai fazer super fácil. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, dá seu joinha, compartilha minha receita, pessoal. Se você tiver Facebook e tiver onde compartilhar, compartilhe com dois amigos aí pra ajudar eu, ajudar meu canal. E comente, comente que eu gosto muito que vocês comentem toda essa receita minha. Respondo todo mundo. Essas receitas ficam muito boas, bem gostosas, ó. Eu faço de coração pra vocês. Deixe seu joinha, compartilhe, comente, assista até o final, viu? Pra ver como que eu fiz a receita. Que em dez minutos você bate esse bolo aqui, ó. Faz rapidinho e leva pra assar. Super prático. Agora vamos pros ingredientes? Vamos lá? Pessoal, imagina um bolo facinho de fazer. É rapidinho, bem econômico, que só vai três ingredientes. E um bolo que dá pra você fazer aí pro seu café da tarde, pro seu cafezinho da manhã, ó. Bem rapidinho os ingredientes que você tem na sua casa. Aqui tem três claras, já abatida em neve. Três gemas. Uma caixinha de leite condensado. Duas xícaras de 200 ml de amido de milho. Só. Mais nada. Não precisa fermento, eu preciso de nada. Tá? Vamos pôr a gema. Vamos pôr a gema aqui dentro. Pessoal, ó. Pra não ficar cheiro de ovo, é só fazer assim, ó. Só fazer dessa forma assim e tirar a pelinha, tá bom? Com o outro, mesma coisa, ó. Só puxar a pelinha que sai, tá? Ó, é essa pelinha aqui que deixa com cheiro de ovo as suas coisas, tá? Eu vou tirar de todas. Aí eu volto com vocês. Ó, já tirei. Vou pôr aqui na minha tigela. É bem facinho, bem prático. Menos de cinco minutos você faz esse bolo, tá? Só bater e pôr passar. Agora vamos pôr uma caixinha de leite condensado. Condensado da sua preferência. E vamos dar uma batidinha só pra misturar o leite condensado com a gema na batedeira, tá bom? Já bati. Agora, aos poucos, vou pôr meu amido de milho, tá? Vou dar uma misturadinha com a colher. E depois eu vou voltar a bater, tá? Eu vou pôr toda minha farinha aqui. Minha farinha não, pessoal. Meu amido de milho. Vou pôr todo meu amido de milho, ó. E vou dar uma misturadinha. Só pra não voar pra fora a hora que bater, tá? Agora eu vou bater até misturar tudo, tá? Ó, pessoal. Já bati. Bati uns dois minutos. Bem batidinho. Tá? Ficou essa massa linda, ó. Agora vamos pôr as claras em neve e mexer, tá? Vamos acrescentar aqui. E vamos mexer. Vou pôr o restante. E vamos mexer assim, ó. Com delicadeza, tá? Até misturar a clara na massa. Pessoal, esse bolo não vai fermento, tá bom? Não esqueci, não. Não vai fermento. Forno já tá pré-aquecido. Faz cinco minutinhos, tá? Vamos levar ele passar a 180 graus, tá? Fogo baixo. Fica um bolo maravilhoso. Compartilhe que você vai gostar muito dessa receita. Passa pra dois amigos que você vai gostar muito dessa receita, tá? Bem prática. Bem rapidinho, tá? Vamos mexer bem mexidinho. Com delicadeza, tá? Já mexi. Minha forma tá untada com óleo. Eu pus farinha de trigo, tá? Se você quiser pôr amido de milho, pode pôr. E vamos despejar essa massa. Olha só que massa maravilhosa. É rapidinho de fazer esse bolo, pessoal. E o vídeo inteirinho, vai, corre fazer ele que você vai gostar muito, tá? Vou levar pra assar agora, tá? 180 graus, como eu já falei. De 35 a 40 minutos, depende do seu forno, tá bom? A hora que tiver assado, aí eu volto mostrar pra vocês. Ó, pessoal, meu bolo já assou. Vou desenformar, tá? Deixa ele dar uma esfriadinha pra desenformar, tá bom? Vou cortar, tá, pessoal? Ele fica super fofinho, ó. Pode fazer que vocês vão gostar muito dessa receita, que é bem rapidinho. Ele tá meio morninho, ó. Olha só a textura dele. Fica maravilhoso. Faça aí que vocês vão gostar muito dessa receita. Compartilhe, que é uma receita ótima. Espero que vocês gostem, ó. Fica muito gostoso, viu? Fique com Deus e até a próxima receita. E aí E aí